Bom, isso aqui é um unboxing do telescópio aqui que eu comprei no armazenho do telescópio aí. Já faz um tempo que eu comprei, fiquei com licença de botar unboxing, e o áudio original ficou muito ruim, então eu tô gravando por cima. Bom, aí chegou a caixinha aí, tudo bonitinho, com a nota fiscal, tudo arcadinho, sendo amassado rapidinho. Bom, aí nessa parte aí, é a caixa de aberta, veio um manualzinho do telescópio, veio um panfletinho, né, da Skylight, que é o telescópio fodão deles, né, só pra chatear, hein, só pra chatear que eles fazem isso. E é isso aí. Bom, nessa parte aí, é só que eu mostrei, viu um calendáriozinho também aí, tá falando aí do águas sangrentas, e de exposição de planetas, essas coisas assim. Bom, nessa parte aí, eu já tinha tirado ele dentro da caixa, né, viu uma pequena bagunça, pequena, não grande, só uma pequena bagunça. Lembra das caixas, ele é um monte de caixa, é papel bolha, é um quilômetro de papel bolha, é bola, é um monte de coisinha pra estourar aí, é tudo aí. Essa parte aí, eu tava mostrando a buscadora do telescópio, que é tipo uma ameira de sniper, e, enfim. Bom, nessa parte aí, é, eu tava mostrando aí, o telescópiozinho aí, como ficou, todo botadinho. Bom, é, não é lá essas coisas, tipo, que vocês falam, ai que fodão, não é, não é, não é. Bom, mas como eu sou um nubinho, né, que, não é, assim, dá um cara, um cara, um cara, assim. Então, sei lá, se quiser comprar, por aqueles fodão, se quiser, por exemplo, ver o urano, né. Mesmo como aqueles fodão é complicado, segundo o formato que eu recebi aqui, né. É, eu não consegui ver quase nada, que só tem nuvens de vídeo que eu comprei. Só consegui ver Júpiter e, falou, né. Perdi muita coisa aí. Enfim, não deu pra mim também gravar, né, que eu vi que tem só uma camerazinha, assim, não muito boa, né. Ou, ou, muito boa, ou daquelas caraca, é foda pra carai, pra pôr no telescópio lá, e, sei lá. No vídeo aí, se não me garante, eu tinha colocado lá no celular, mas, não dá pra ver nada. Então, é isso aí, falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.